E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo jovens E hoje é oficialmente o dia da Black Friday, né? O dia depois da ação de graça Quantos americanos vão comprar? Aqui no Brasil tem Black Friday, né? Tudo pela metade do dobro Então as empresas elas, um, dois dias antes da Black Friday, elas dobram o valor dos produtos delas E aí elas cortam pelo meio e aí tá da hora, parece que tem desconto Mas a boa notícia é que pra nós gamers, principalmente a gente que consome jogos digitais, né? Ou seja, Steam, G2S, esse tipo de coisa, é realmente uma vantagem bem bacana essa parada da Black Friday, né? Pra gente tem mesmo desconto e eu vim aqui pra trazer alguns desses descontos pra vocês Mas mais uma coisa, hoje durante o dia inteiro, toda vez que você achar uma oferta muito legal Que você realmente acha que vale a pena, vem aqui e lá no campo dos comentários coloca lá Achei o jogo tal, que era pelo preço tal, pelo preço tal, nesse link, né? Nessa loja confiável Tudo relacionado à tecnologia e tal, fica à vontade, que você achar legal de compartilhar Coloque aí e pensa que ao longo do dia, toda vez que você voltar pra postar uma oferta Alguém vai ter feito a mesma coisa Então a gente vai fazer uma reunião de boas ofertas de games aqui no campo dos comentários, beleza? E as que eu vou falar aqui agora, vão ter na descrição, são as que eu achei Esse vídeo não foi patrocinado, tá? Eu estou falando apenas realmente as ofertas que eu achei muito boas Ok, então eu vou começar falando da Blizzard, que foi uma que eu comprei Aliás, acho que foi a única que eu vou comprar A Blizzard tá com alguns descontos bem legais Se você tem aquele negocinho da Blizzard que abre os jogos, vai facilitar Mas eu vou deixar também algum link aí na descrição Eu comprei os dois StarCrafts, o primeiro e o segundo Porque eu tenho o Legacy of the Void, que eu ganhei a versão lendária deles Mas eu comprei os dois, o primeiro está com 50% de desconto O World of Warcraft está com 33%, a expansão 75% Os heróis do Heroes of the Storm estão com 50% de desconto também Então, todas as paradas da Blizzard estão com desconto O link vai estar aí na descrição, beleza? Outra promoção que eu achei muito foda E essa se você não tem ainda, você tem que aproveitar É o The Witcher 3 Tanto na Steam, quanto no GOG E se não me engano, até na PSN, velho O The Witcher 3 está, né? O The Witcher, que deve ser o Game of the Alien Está com 50% de desconto Sim, é a metade do preço Então se você não tem o The Witcher 3 Aproveite agora pra comprar, beleza? Falando em Steam e falando também em G2A Ambas têm muitas promoções, de promoções diferentes Eu vou deixar o link da G2A Essa aí é a única que eu vou deixar o link Que é a minha patrocinadora Ela não está patrocinando esse vídeo Mas ela é patrocinadora do canal Então eu vou deixar o link da G2A aí na descrição Porque tem muita promoção legal mesmo Mas da G2A você sempre tem que pesquisar Porque às vezes o jogo está mais barato na Steam do que na G2A Então aí você compra direto na Steam Mas às vezes ele está mais barato na G2A Aí você compra na G2A, beleza? Então eu vou deixar o link da G2A também que está com a promoção Para a promoção, a Microsoft também está com a promoção Já vai fazer alguns dias até Eu acho que ela se estende além de hoje também Então alguns jogos na Xbox Live estão com até metade do preço Eu não vi nada que me interessou Mas tem Gears of War, por exemplo, que eu já tenho Então se você não tem, talvez seja uma boa oportunidade Enfim, tem mais algumas opções aí na Microsoft, na Xbox Live A PSN também está com promoção Não são promoções exorbitantes, mas são algumas boas promoções Por exemplo, Bloodborne de R$180 está saindo por R$150, R$179 por R$149 God of War 3 Remastered de R$149 por R$99 Então tem algumas promoções da PSN Não são muito grandes, por exemplo, Until Dawn, que é um lançamento De R$199 está por R$179, quer dizer, R$20 de desconto Isso dá 10% do valor, mais ou menos ali uns 11% Então não dá oito desconto Mas é alguma coisa, né, querido? Então a PC também está em desconto Meu conselho muito forte fica com Blizzard The Witcher, eu acho que você deve aproveitar essa chance de comprar o The Witcher Porque é um puta jogo E a Microsoft, a Xbox Live tem algumas promoções bem legais Mas de resto, não tem nada realmente que valha muito a pena Além da G2A e da Steam, que aí estão bombando de ofertas Você tem que realmente parar e falar uma horinha E ele fala, vou pegar todas as promoções da Steam e da G2A E aí você realmente vai sair com bastante jogo nessa Black Friday Beleza? Aproveitem! Daqui a pouco tem mais sales da Steam aí durante o ano e tal Mas aproveitem porque essa é uma época realmente muito boa Para comprar joguetes Ok, senhores? Eu quero saber de vocês aí Aliás, eu recebi e-mail da Kanui também Não é patrocinado desse vídeo onde eu ia falar Mas a Kanui também está em promoção, tá? Tem bastante coisa Eu recebi lá no meu e-mail, no meu mailing Bom, ela já patrocina aqui o canal de vez em quando A Kanui Esse não é um patrocinado Mas tem também, beleza? Então, dá uma passada na Kanui Se você usar o cupom Patif10 Ainda se tem 10, tem desconto Acho que é sempre bom falar Beleza, jovens? Então é isso aí E agora eu quero de vocês Achou uma oferta? Vai no campo dos comentários e coloca Você que não achou nada Vai no campo dos comentários e procura Porque eu tenho certeza que o pessoal vai achar E vai colocar boas ofertas Hoje é o dia Até a meia-noite Venham nesse vídeo várias e várias vezes Compartilhem esse vídeo Mandem no Facebook e tal Pra gente realmente reunir todas as boas ofertas Aqui E analisem as ofertas Você vê que um cara postou uma oferta furada aí nos comentários Vai lá e xinga e fala Amiga, essa oferta é uma bosta E aí você vai lá e corrige Beleza? Não xinga não Foi mó de dizer Você entendeu? Então é isso aí, pessoal Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Os links que eu falei As coisas que eu falei no vídeo Estarão na descrição Além disso Complete aí no campo dos comentários Beleza? Então é isso aí Boa Black Friday de compras pra vocês Eu não vou comprar nada Eu vou economizar bastante jogo Mas eu queria realmente trazer isso pra vocês Porque eu acho que vai valer a pena Esse é o primeiro vídeo do dia Pra vocês terem tempo de aproveitar Deu pra entender, né? Enfim, mano Isso é isso Beijo no popô de vocês Até a próxima E valeu!